E? Tá meio torto os play, cara. Olha elas aí! Olha as mais tinej... Caralho, 3 minutos? Caralho, é música? Que que é isso? Caralho, não esperava, é música? Se elas são desse tamanho, né? Cara, estou completamente inclinado com meu favoritismo pra rede. Não tem agenda. É um teaserzinho, né? Bom, é que eu sei o nome de todo mundo e o grupo nem começou ainda. Isso é legal. Forte, bom. Um grupo muito jovem, né? Bom, tem nem 14 anos, eu acho. 13, 14 anos. Olha ela aí. Qual o nome dela? Miziquei, esqueci. Qual o nome dela? Putz, esqueci o nome dela. Heewon, perfeito. Perfeito, chat. Elas tem esse tamanho, cara. Esse tamanho aqui, ó. A Tchê é um gigante! Ela não é pequena, não. Ela é enorme! É a mais velha do grupo, né? 24? Ah, não. É a reuniçor. Reuniçor mais velha do grupo. Reuniçor mais velha do grupo. Líder! Que bonitinho esse teaser, tá? Tá bem bonito. A gigante! A número 1! Ela! Eu não sei o nome, eu esqueci. Ela! Aquela! A líder era Riejo, caralho. Não esperava. Jimin! Bala da Jimin! Olha! I'm a Queen! Caralho. I'm a Queen! I'm a Queen! Sonil! E eu não olhei o chat. Ela é pica, tá? E ela? Ah, eu tô inclinado totalmente pra Riejo. Amiga da Dayon do Kepler! Pô, cara! Sabe uma coisa que me pegou? Quando o Kepler debutou, a Mariane, do Lab, ela postou assim um tweet. Ela falou. E temos aqui a confirmação de que a Dayon vai ser a Mendenser mesmo. Aí eu, quê? Que porra é essa? Que porra é essa de confirmação por causa de cabelo? Aí ela, amigo! Tu não sabe? Toda Mendenser debuta com cabelo louro. É tradição. Aí eu, que porra de tradição é essa? Tá maluco? Que porra que eu tô ouvindo? Acontece e repete. Pelo visto é uma tradição mesmo, tá ligado? Pintou aqui a Riejo o cabelo amarelo ou não louro? Eu, caralho! Porra, não é? Foi a primeira vez que eu me toquei assim. Eu tipo, caralho! Mas não é? Mas não é? Será que é só em girl group? Porra, não faço ideia. Mas eu não fazia ideia. Eu desconhecia essa teoria aí. Teoria forte. Alto pra caralho! Eu só queria saber o que elas tão falando. Elas vão botar no centro assim, né? Bonitinho. Bota! Faz assim. Não faz? Obrigado aí, One Piece, né? Jogar o braço pra cima. Muito forte. Tchau, tchau.